Vamos falar de um assunto que a gente já tratou várias vezes aqui e vamos continuar falando. Infelizmente, porque parece que não tem solução. Aquela estação da Gávea, linha 4 do metrô, que era pra ter ficado pronta lá na Olimpíada de 2016, gente, as obras estão paradas. Tem muito dinheiro ali, né? E tem muito dinheiro investido naquilo ali que tá se acabando. Porque vai passando o tempo, não tem manutenção, a obra não continua, aquilo ali custa dinheiro, você que paga, eu que pago, todo mundo paga. E agora o Tribunal de Contas do Estado mandou o governo apresentar um plano de emergência pra poder retomar os trabalhos. Vamos conversar com o Rogério Coutinho, porque, Rogério, há pouco tempo a gente, inclusive, falou que teve um estudo que mostrava que tinha até risco pros prédios em volta. Como é que fica agora essa situação? Bom dia. Oi, Priscila, Fachel, muito bom dia, bom dia a todos. Essa decisão do Tribunal de Contas, ela acaba gerando uma expectativa, né? Será que essa obra, ela recomeça? Essa decisão, ela saiu ontem à noite por unanimidade. Na verdade, eu não tenho certeza se foi ontem à noite, mas ela saiu ontem por unanimidade. E agora o governo do Estado tem até 10 dias pra apresentar um plano de emergência pra retomar essas obras. O relator do processo, o conselheiro Rodrigo Nascimento, ele afirmou que a longa paralisação coloca vidas em risco e determinou a instauração de uma auditoria governamental extraordinária. Essa auditoria, ela vai começar a atuar assim que o governo apresentar esse plano emergencial e aí essa auditoria vai acompanhar pra ver se esse plano, ele vai ser executado. A situação lá da estação da Gávea, essa obra, ela tá paralisada desde 2015 e sim, Priscila, ela oferece riscos estruturais a prédios da região. Os moradores ali, os estudantes, os funcionários da universidade que fica ali próxima, a PUC, eles têm uma sensação de medo por passar ali pelo local porque o cenário ali daquela obra é um cenário de abandono, tem muitas rachaduras. Ontem à noite, a Secretaria Estadual de Transportes informou por meio de nota que ainda não tinha sido informada, notificada, da decisão do Tribunal de Contas do Estado. Agora a gente fica nessa expectativa. Será que retoma? Com vocês.